Esse vídeo é exclusivo para aquelas pessoas que não gostam desse tipo de lauscha aqui, ou seja, comprou a TV, veio com essa interface, não curtiu muito, achou muito papagaiado, muitos anúncios, muitos filmes sérios ali, tudo jogado pra você, não quer isso, quer um negócio mais enxuto e mais simples, nesse vídeo eu vou trazer essa lauscha aqui, a lauscha antiga, certo? Pra você estar utilizando na sua TV, caso você tenha interesse e até achar ela mais interessante, tá interessado e quer saber? Vem comigo, que nesse vídeo eu vou te contar tudo! Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e dá uma chinelada no like pra fortalecer a amizade. Pois bem, essa lauscha aqui é pra aquelas pessoas que não gostam muito daquela interface papagaiada da Google, entendeu? Acham coisa muito de informação, muito cheguei ali, eu não gosto disso Rubem, eu quero um negócio mais enxuto, eu quero um negócio assim, feito esse que tu tá mostrando. Então eu vou mostrar pra vocês agora mesmo como fazer e colocar essa lauscha na sua TV pra ficar fixo também, tá certo? Então pega aí o seu controle e vamos pra TV agora mesmo que eu vou te mostrar como fazer. Já estou com a minha TV aqui, certo? E o que é que você precisa fazer antes de tudo? Essa aqui é a minha interface da Google TV. E o que é que você precisa fazer é vir aqui ó, na sua Play Store, tá certo? Olha só, aqui na sua Play Store, você procura aí e você vai encontrar. Rubem, minha TV é igual a tua, mas não tem um aplicativo da Play Store assim. Como é que eu faço pra colocar a minha Play Store na tela de início da minha TV? Clica nesse card aqui em cima agora mesmo e vai aprender como colocar a Play Store aí na tela inicial da sua TV, tá bom? Vou clicar aqui na minha Play Store, certo? E aí ele vai me abrir a loja de aplicativos. E aí você vai escrever pelo nome Lausche. Já foi aqui e olha só rapaziada, aqui ele vai mostrar todas as Lausche disponíveis aqui pra minha TV, certo? E você vai procurar por essa Lausche aqui ó, que é Android TV Lausche, certo? Que é a Lausche padrão. Você vai clicar e você vai instalar ela na sua TV. Pronto, depois que você instalou na sua TV, você vai clicar em abrir. E olha só rapaziada, como é simples a Lausche, tá bom? Eu acredito eu que é do jeito que você tava querendo, tá? Mas não se preocupe porque aqui em cima, olha, tá vendo aqui a hora? Essa hora aqui não vai ficar, tá? Isso aqui já foi uma outra coisa que eu fiz, que é pra deixar o relógio ali o tempo todo na minha TV pra poder eu saber que hora é, tá entendendo? Se você quiser também ter esse relógio na sua TV, é só olhar o card aqui em cima que eu deixo tudo prontinho aqui pra você, tá certo? Então pronto, esse aqui ó, não tem segredo. É só os aplicativos que você quer ou tá utilizando, tá? Olha só, quer adicionar mais algum? É só apertar aqui no maisinho e você já pode adicionar na sua tela inicial, tá bom? É simples. Agora Rubem me tira uma dúvida, vê só. Quando eu faço, quando eu aperto aqui ó, na tecla Home do controle, ele some. O que é que eu posso fazer pra deixar ele fixo? Simples. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui ó, ver tudo, tá? E eu vou recomendar um outro aplicativo que é pra você fixar. Esse carinha aqui, ele é um fixador de launch, fixador de tema, tá certo? Você, pra entender melhor sobre ele, preste atenção no cardzinho aqui em cima pra você entender como é que ele funciona ao todo, tá certo? Porque eu não vou explicar senão o vídeo ia ficar gigantesco. Então, olha só, vou abrir aqui ó, meu aplicativo e vou clicar aqui ó, enable custom launch. Cliquei, pronto. E aí, eu vou voltar. Pronto, apertei na tecla Home, olha só, já tô com a minha launch fixa. Ou seja, eu posso apertar aqui ó, o tempo todo e ele não vai sair desse tema, tá bom? Olha só que interessante. Agora, se você quiser voltar, clique aqui nas configurações, certo? Vem aqui em App, caso você não tenha gostado, tá? Preste atenção. Você vem aqui ó, ver todos os apps e aí vamos procurar por apps desativado. Aqui é caso você queira voltar pro seu tema padrão, seu tema do Google TV, tá bom? Se você quiser voltar com o Google TV, a sua launch padrão, vem aqui ó e clica em ativar. Não entendeu? Volta o vídeo pra entender, tá? Preste atenção pra não fazer caquinha aí e não vir reclamar. E pronto. Quando você apertar na tecla Home, automaticamente você já vai voltar pra sua Home da tela do Google TV. Que é o seu tema padrão, caso você não tenha gostado. E aí, você viu que não foi difícil? Foi bem fácil fazer? Não é nada difícil? Me conta aí nos comentários se você gostou, se você tem alguma crítica a fazer sobre essa launch aqui. E eu quero saber a sua opinião sobre isso. Então, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E te vejo no próximo vídeo. É nóis! Tchau, tchau, tchau.